O carro popular vai voltar realmente e é uma realidade. Essa semana o governo sinalizou com o congresso, iniciou uma conversa para conseguir trazer o carro popular de volta. Durante esse vídeo eu vou te contar quais as dificuldades que o governo está enfrentando e quais as dificuldades que as montadoras enfrentam para trazer esse carro de volta para vocês. O carro popular que a gente tinha aí na década de 80, 90, né? Talvez você lembre aí, anos 2000, foi quando surgiu essa ideia do carro popular e foi quando os mais pobres começaram a colocar um carrinho zero na garagem. Se você curte o conteúdo que eu coloco diariamente, eu já vou pedir para você, antes de mais nada, amassa o like aí, desce aqui embaixo, se inscreve no botão de se inscrever, nesse botãozinho vermelho que você está vendo aí, que é importantíssimo para a gente. E não esquece, coloca nos comentários aí durante o vídeo o que você achou dessa novidade que eu estou trazendo para vocês aqui. Já coloquei outros vídeos no canal falando sobre o carro popular, mas agora houve mudanças e realmente é uma realidade, ele vai acontecer. O que está acontecendo? Primeiro vamos falar quais são as dificuldades que o governo tem para conseguir trazer de volta o carro popular à nossa realidade, né? O governo tem sido pressionado pelas montadoras porque elas estão com bastante problema para vender carro. Os carros estão encalhando. Durante o ano de 2023, houve já várias paralisações das montadoras e eles paralisam aí um mês, dois meses, dão férias forçadas. E o que acontece? Isso, eles sinalizam para o governo que se as coisas não mudarem, eles vão acabar mandando funcionários embora. E o governo não quer isso porque vai trazer a gente uma crise, né? A gente vai ficar um pouco mais atrapalhado do que já está. Não está fácil, né? Durante o começo, né, desse governo, está sendo bem difícil, né? Porque ele tem tido uma batalha grande na Câmara, né? Antes, praticamente, eles chegavam, falavam e estava tudo certo. Mas agora não é mais assim, gente. Hoje tem oposição. Então, quem era oposição, hoje recebe oposição. E não é muito fácil você conseguir passar alguma coisa lá na Câmara, né? Há bastante negociações antes que isso aconteça. E o que está acontecendo é que não está fácil. Eles não estão conseguindo colocar tudo o que querem, não. Passa uma coisa ou outra. E eu vou te explicar. Bom, o governo precisa baixar os impostos para que o carro popular venha para a realidade. Quando existia o carro popular, o imposto era bem baixo. Era quase zero. E é por isso que existia. Sei lá, nos anos 2000, Fiat Uno, 11 mil reais. Era mais ou menos essa realidade. O Gol, acho que custava 7.800 reais. Quando lançaram o carro popular 1.0. Tudo bem que não tinha eletrônica embarcada que tem hoje, que é muito mais caro. Não tinha lei que faz com que encareça bastante os carros, né? Por quê? Porque as leis obrigam com que as montadoras tragam de fábrica. ABS, airbag, EBD. É bom, é ótimo para a população. Mas para a montadora, não. Porque ela fica engessada, né? O que tirar do carro? Hoje, se você for comprar um carro mais barato aí, é o Renault Quilde, e ele custa quase 70 mil reais. Não é nada de popular para uma pessoa que ganha aí 3 mil reais por mês, tirando as continhas dela. Ela não vai conseguir comprar um carro desse, pagar o financiamento. É quase impossível, né? Depois a gente sabe que a taxa Selic está lá em cima, o financiamento está muito caro, e o governo também tem que mexer nisso, né? Tem que começar a colocar a inflação no eixo, colocar, governar direito, para que as pessoas possam financiar. Se não baixar a taxa, provavelmente, mesmo trazendo de volta o popular, as montadoras vão continuar não vendendo, porque não dá, né? Não dá para você pagar um financiamento, por exemplo, financia hoje 50 mil reais, e vai pagar 120 mil em 36 meses. Não dá, né? É impossível. Então, isso eles vão mexer também. Esperamos que eles acertem esse lado também, para poder as pessoas mais pobres ter acesso a esse tipo de benefício, né? Que o carro nada é... Não é um item de luxo hoje em dia. O carro é um item de necessidade, né? Talvez você, que use hoje o transporte público, pode colocar nos comentários aqui como seria usar o transporte público se todas as pessoas tivessem acesso a um carrinho popular. Seria muito melhor, né? Porque o transporte público é muito cheio, é muito lotado, não é fácil. Bom, gente, o governo tentou, né? Durante a semana, a negociação com o Congresso para baixar os impostos. Por enquanto, ainda não passou, tá? Eles estão conversando, porque um carro aí, eu vou gerir parte de 45% de imposto até 60%. E eles querem chegar ali na faixa de 10% a 15%. Para quê? Para que a montadora também tenha um pouco mais de conforto para colocar o preço no carro, para precificar, né? Antes de o carro ir para o mercado. Então, eu acredito que eles querem trazer um carro aí mais ou menos de 40 a 50 mil reais. É caro? É caro sim. Mas, muita gente já vai conseguir ter o acesso de volta ao carro, né? O carro zero quilômetro, porque as pessoas estão comprando o carro usado. Eu tenho inscritos aqui no canal, amigos que têm loja, que normalmente me falam que o que está vendendo hoje? São os carros mais baratos. Fiat Uno Antigo, Fiat Palio, é o Corsa. É carro barato, sabe? Carro aí de até 30 mil reais é o que eles estão conseguindo vender. O cara chega lá com o sonho de comprar um Honda Civic, o Honda Civic custa 80 mil, ele começa a conversar e vê que a realidade dele está na faixa de 30 mil reais e ele sai de lá num Palio, sai num Corsa, sai num carro mais barato e bem mais antigo, né? E é o que o governo quer. É primeiro tirar de linha os carros que têm mais de 15 anos não é de linha, é tirar de circulação, tirar de circulação para que tire de circulação, eles vão usar um fundo que a Petrobras tem para poder indenizar os donos. E isso também eles têm que passar no Congresso, sabe? Não está tão fácil. Estão negociando com o Congresso para conseguir usar esse fundo. Usando esse fundo, eles vão pegar o valor do seu carro, por exemplo, que você tem aí um Fiat Uno 1990. Está bem ruimzinho, sabe? O carro já está indo, né? Aí eles pegam ali mais ou menos um valor para te ajudar, vai, 8 mil reais, 10 mil reais, eles vão se basear mais ou menos no valor de mercado. Não é o valor exato, mas mais ou menos. Porque se não for, vai ser difícil para as pessoas conseguirem comprar um carro novo. Mas eles vão conseguir, eu acredito, se basear mais ou menos no valor de mercado. Vão recomprar seu carro e te dar o dinheiro e também te dar oportunidade, né? Porque o governo precisa também aprovar uma forma de financiamento. Um financiamento meio que universal, onde a taxa de juros seja um pouco menor. Eu não sei de onde eles vão usar esse dinheiro para o financiamento. mas se o governo usar, por exemplo, o Banco do Brasil, que ainda é um banco do governo, né? Ou a Caixa Econômica. Só para exemplo para vocês, exemplificando aqui. Com uma taxa menor, hoje a taxa de juros no mercado, fácil, fácil, chega a 3% ao mês. É uma coisa horrível. Se ele conseguir uma taxa 1 ou a 0,8 e ele venha subidiar... Desculpem, mas errei a forma que eu fui falar aqui. Bom, mas o governo venha de alguma maneira bancar o restante para que você não... para que você não fique com uma taxa de juros muito alta, né? Então, você compra um carro de 50 mil e paga, por exemplo, em 36 meses, você vai pagar 65. Aí fica fácil. As pessoas começam a comprar, começam a dar um fôlego para a indústria e a indústria não vai mandar embora. A verdade é essa. O que as montadoras estão oferecendo aí como ajuda, né? Elas têm dito que vão colocar o carro não tão básico como antes, né? Que você já viu falar que é ABS, airbag, EBD, isso aí é item de série. Módulo, não tem como. Tem que trazer esse carro, tem que trazer essa mecânica, essa engenharia nova embarcada. Por quê? Porque se ele não trouxer módulo, se ele não trouxer esse tipo de coisa, ele não vai conseguir funcionar direito e também tem a lei de poluentes, né? Então, todo carro vai ter ECU. Não adianta você pensar que vai voltar o carburador. Isso não existe, tá? Todo carro é injetado, todo carro tem ECU e todo carro vai conseguir bater sim essa lei que determina o número de poluentes. Isso aí vai, eles vão acabar chegando num acordo lá e vai dar certo. O que vai ser tirado, gente? Vidro elétrico, retrovisor elétrico, roda de liga leve. Todos os carros, a maioria tem hoje isso, né? Mas eles vão tirar sim. Direção assistida, uma ou outra vai te dar. porque a realidade é que quase todo mundo está usando direção elétrica e você não sabe, né? Mas a direção elétrica ajuda no consumo de combustível. Por quê? Porque ela não pesa no motor, ela não usa o motor do seu carro. Ela usa energia, mas ela é desenvolvida de uma maneira que a energia que o carro produz dá conta, né? Então, uma direção elétrica pode ser que ainda continue e colocando mesmo no popular. Uma briga entre as montadoras vai fazer com que isso aconteça na certeza. Porque já fez no passado, vai fazer de novo, né? Eu tenho certeza que eles não vão lançar o carro sem direção nenhuma, sabe? Porque essa direção mecânica, todos os carros têm, inclusive o elétrico. Talvez você não saiba disso, mas todos os carros têm a direção mecânica. Aí, eles têm como auxílio uma parte eletrônica, que é elétrica, um motorzinho elétrico, que faz aliviar a tensão na direção comum e é por isso que a direção elétrica não gasta combustível, né? A direção hidráulica gasta porque tem polias presas ao motor para girar a hidráulica e faz com que gaste. Só para dar uma explicação básica para vocês aqui. E as montadoras aí, com essas brigas, eu acredito que vão colocar sim nesses carros, algumas delas, vai colocar direção elétrica, direção assistida, né? Mas o carro vai ficar basicão, tá? Você vai subir o vidro na mão, pode ser que tenha ar-condicionado ou não tenha, aí vai ser uma escolha sua, depende do carro, né? Uma boa parte, eles vão lançar sem ar-condicionado. Agora, se você quiser, aí você vai pagar um pouquinho a mais para ter o ar-condicionado. Mas o resto vai ter, tá bom? ABS, airbag, isso aí não tem jeito, não dá para tirar. E o tamanho do carro, né? Os carros populares, com certeza, são sempre menores, né? Como na nossa época, que eu falo na nossa época, porque na minha época, quem era popular? Fiat Uno, Fiat Palio, era o Gol, Fiesta, quando a Ford trouxe o Fiesta, o primeiro Fiesta era popular, era basiquinho, era pequenininho. Então, é o que a gente tinha, tá? E eu acredito que vai ser mais ou menos nessa linha. Só para você ter ideia, o Renault Quilde, eu lembro que quando lançaram esse carro, eu acho que ele custava 35 mil reais, né? Hoje ele custa o dobro. Então, com certeza, eles têm margem para trazer para baixo, sim. Só que precisa da colaboração, né? Principalmente do governo, diminuindo os impostos e a montadora diminuindo o lucro. Gente, para não ficar muito grande, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou do conteúdo que eu fiz hoje aqui, amassa o like, compartilhe o vídeo, entrega esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para a rapaziada ficar sabendo aí o que está acontecendo no mercado. Obrigado e até o próximo. Todo dia tem vídeo novo no canal aqui. Então, clicou no nosso canal, você vai assistir um vídeo novo aí. e aí e aí